E vamos a penúltima luta da noite, luta de MMA, categoria peso mil médio, uma luta de 3 aldes de 5 minutos. Eu apresento o primeiro jogador do Corner Azul, lutou com uma vitória, nenhuma derrota, 22 anos, 1,80m de altura, pesou 77 quilos, da equipe Liga Jiu-Jitsu, da cidade de Paraíba, São Paulo, Luiz Felipe. E o seu adversário do Corner Verdeiro, o dobro do Perpura Azul, do Rafa, 34 anos, 1,80m de altura, pesou 57 quilos, da equipe Liga Jiu-Jitsu, da cidade de São Paulo, Paulo César Pesce. O arco é o responsável pelo por baixo, pelo arco é. O que é o campeonный? O que é isso? 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 O que é isso?